Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Bom, você que usa o Slackware, você está iniciando no Slackware, você já se perguntou como você pode alterar a interface gráfica no Slackware. A gente tem duas maneiras de fazer isso, na verdade três maneiras, que é a forma via interface gráfica, quando você se loga no Slackware, via interface gráfica com o Runit 4, você vai ver que vai ter lá a telinha de login, e você pode clicar, por exemplo, se estiver no Cadeia, no XFC, na engrenagem, e trocar a interface gráfica, por exemplo, alterar entre XFCE, ou I3WM, Fluxbox e por aí vai. E a gente tem a maneira manual, que eu vou ensinar também hoje, e a maneira via script no Slackware, ok? Então vamos abrir o terminal e ver como funciona isso. Ok, a gente vai começar pela forma via script, que é a mais fácil, a mais simples de se fazer. E a gente pode executar o comando xwm-config, tá? Isso aqui é um script que existe somente aqui no Slackware, criado pelo Patrick, que ele vai listar todas as interfaces gráficas que você tem aí no seu Slackware, tá? Aqui no meu caso eu tenho o XFCE, o Fluxbox, Blackbox, WMaker, FVWM, TWM e I3. Então a partir da hora que eu selecionar a interface aqui, se eu clicar aqui em cima do XFCE e dar um aceitar aqui, isso com direcional, ele vai carregar agora, a partir da hora que eu sair do meu sistema e voltar, retornar e fazer o login, ele vai carregar o XFCE, se não tiver problemas, né? Então ele vai fazer basicamente isso. E isso, a inguina aqui enviada, é lá para o comando, para o arquivo xinitric, tá? Que é esse aqui, ó. Esse arquivinho que está aparecendo aqui. Ele está localizado na home do seu usuário, ok? Com um arquivo oculto. Se eu dar um ls-a, ele vai aparecer aqui o arquivinho, que é o xinitric.rc, tá? xinitric.rc. Vamos aqui, ó, nano.xinitric.rc. E a gente vai ver aqui que ele está para carregar o XFCE, tá? Ele tem algumas configurações aqui, padrão. E aqui embaixo ele está fazendo a execução do XFCE, tá? Se eu botar somente aqui, se eu apagasse todo o xinitric e botasse somente exec, tá? Vamos supor que não existisse esse script. Eu botaria somente exec, barra usr, barra bin, barra start xfc4. Ele vai carregar o XFCE, tá? E assim vale para o I3 também. Isso da forma manual, tá? Então, vamos executar novamente o xwm-config, que é o script. E a gente vai agora botar para carregar o I3, tá? Vou dar uma entra aqui em cima do I3. Se eu agora abrir o arquivo xinitric, a gente vai ver que ele vai botar para carregar aqui. Deixa eu alterar aqui, botar o meu... O meu aqui mais para cima. A gente vai ver que ele vai estar para executar o I3 aqui, tá? O mesmo vale aqui para o I3, se eu botar o exec, barra usr, barra bin, barra I3, né? Vamos supor que esse arquivo não existisse, tá? Claro que ele tem várias configurações aqui de uma maneira funcional. Mas se eu botasse somente assim o xinitric, exec, barra usr, barra bin, barra I3, ele iria carregar também, tá? Sem as configurações necessárias, ok? Então basicamente é isso, que no Slack era muito simples. Em outras distribuições tem outras formas de fazer. Mas o Slack era mais simples ainda de você alterar, né? Alternar entre as interfaces gráficas, tá? Então xwmconfig. Jeff, quero trocar para root, mesma coisa, tá? Então se eu fazer com o usuário comum, é diferente de um usuário root. Se eu executar aqui xwmconfig, ele vai estar com outra interface, tá? Eu teria que selecionar aqui, ok? Basicamente é isso. Muito simples, não tem mistérios. E a gente se encontra até no próximo vídeo, ok? Cursoslackjeff.com.br E até o próximo vídeo. Fui!